TN31, processo 48.500, 1.988, 2013, 4.2. Alteração do cronograma de implantação da usina termoelétrica Pilar, otorgada à ONFA, geradora e distribuidora limitada, localizada no município de Jaguarari, no estado da Bahia. Diretor relator, doutor André Pippon. Em 30 de abril de 2013, por meio da resolução autorizativa 4074, a ONFA, geradora e distribuidora limitada, foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da central geradora termoelétrica Pilar, com 103,6 MW de capacidade instalada, localizada no município de Jaguarari, no estado da Bahia. Em 23 de julho de 2013, a ONFA solicitou alterar os marcos do cronograma de implantação do alter Pilar, alegando que o atraso da implantação da usina adviera de dificuldade na consecução de todos os procedimentos de cunho administrativo e técnico. Para atender aos procedimentos de rede, haja vista que a usina fora classificada na modalidade centralmente programada e despachada pelo INS. Em estado a se manifestar, a SRT informou pelo Memorando 307 que, embora o parecer de acesso tenha sido emitido em 2 de julho, a UTEP lá não mantinha relação contratual com a INS e que a pós-tergação da data de entrada em operação da usina não acarretava ônus ao sistema. Por meio da nota técnica 362, de 2013, a SCG analisou o assunto e recomendou alterar o cronograma nos termos propostos pela autorizada. E por meio de correspondência de 5 de novembro de 2013, a CCA informou à extinta 100 não ter atendido ao pleito de adesão da ONFA com a UTEP lá por ter identificado na instituição do processo de adesão que o sócio da empresa ONFA detinha 70% das cotas de participação da sociedade, era também sócio da empresa CEMISA, que por sua vez era sócio da ENGUI, detentora de outorga da UTEP Jaguari, revogada em 2011 em razão de débito na CCE. E a CEM, mediante o Memorando 349, de 13 de novembro, encaminhou à SCG correspondência e lhe recomendou revogar a autorização objeto à resolução autorizativa 4074. O processo relacionado ao pleito de alteração de cronograma da UTEP lá foi inscrito na pauta da 44ª reunião pública da diretoria, realizada em 19 de novembro de 2013, e retirado para permitir que fossem contempladas na instrução os fatos apontados pela CCE na correspondência, chegados ao conhecimento do diretor relator no mesmo dia da reunião. A SCG, por meio da nota técnica 146, de 20 de maio de 2014, recomendou então instaurar o processo administrativo de anulação da resolução e alterar a recomendação da nota técnica de forma a sobrestar o pedido de alteração de cronograma. Estada a ser manifestada, em 21 de julho, a ONFA solicitou a não instauração do processo administrativo de anulação da resolução, apresentando argumentos para tanto. A Procuradoria Federal, Nanel, por intermédio do PARIC 435, de 23 de outubro, concluiu pela possibilidade de invalidar a autorização da UTEP lá, caso ficasse comprovado em processo administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa, que o sócio, além de sócio da empresa ONFA, que foi apontado pela Instintacem, era também sócio da CEMISA. E também recomendou que, quando da abertura do processo administrativo, para anular a resolução autorizativa, a SCFF investigasse o histórico societário da empresa ONFA, CEMISA e em guia ao relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 435, de 2014, opinando pela possibilidade jurídica de se invalidar a autorização para exploração da usina termoelétrica Pilar. Caso se confirme a ausência de qualificação para obter a autorga, o que deve ser apurado em processo administrativo próprio, com observância do contraditório e ampla defesa. A empresa ONFA foi autorizada a explorar o TEP Pilar, por meio da resolução 4074, de 2013, após a SCG ter pesquisado um sistema de controle de adimplência de agentes de mercado e não ter encontrado qualquer inadimplência. E com base nas novas informações trazidas ao processo pela CCE, pela CEM e pela SFF, a SCG, então, aventou a possibilidade de mácula na outorga da autorização para a exploração do TEP Pilar. E, segundo a superintendência, o empreendimento atual, denominado TEP Pilar, fora anteriormente otorgado com a denominação de UT Jaguari e empresa em guia. Essa outorga foi revogada pela resolução 2771, em fevereiro de 2011, pois caracterizada em fração na CCE. A revogação da outorga da UT Jaguari motivou, então, o desligamento na enguia daquela Câmara, isso em 2011. E, conforme o artigo 15 da Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, de 26 de outubro de 2004, após o procedimento instaurado, também foi por descumprimento a outras obrigações, dentre elas o não pagamento de valores da ordem de R$ 30 milhões naquela Câmara. E, segundo a SCG, apesar da outorga da UT Jaguari ter sido revogada, as instalações da usina, incluindo o sistema de transmissão de interesse restrito, foram implantadas e disponibilizadas. A enguia, então, arrendou a ONFA, nos termos do instrumento particular de arrendamento, às áreas e às instalações da usina, em 7 de março de 2013. E, segundo a CCE, o pedido de adesão da ONFA à Câmara fora negado por ter sido identificado, então, esse sócio, que era comum às duas empresas, o novo empreendimento e a enguia, que teve o empreendimento revogado. A fiscalização da Econômica e Financeira, por intermédio do Memorando 1589, informou a SCG que, em pesquisa realizada no sítio da Junta Comercial do Rio de Janeiro, em 21 de novembro de 2013, obteve a informação de que esse sócio era, de fato, sócio da CEMISA. De acordo com a CCE e as superintendências da ANEL, a ONFA não teria qualificação jurídica necessária, então, para obter a autorização da UTEP lá. Em outras palavras, o ato não deveria ter sido concedido desde o início, pois lhe faltava requisito essencial exigido na 390. E, diante disso, a SCG e a Procuradoria Federal na ANEL concluíram pela possibilidade de invalidar a autorização, para explorar a UTEP lá, caso fosse comprovado, em processo administrativo em que se garantisse o contraditório e ampla defesa, que esse sócio, além de sócio da ONFA, era sócio da CEMISA. Em estado a se manifestar, a ONFA, em 2014, visou afastar a participação da societária desse sócio, sócia e igualmente da devedora em guia. Para tanto, apresentou certidão simplificada da Junta Comercial do Rio de Janeiro, de 15 de julho de 2014, atestando que o sócio seria tão somente administrador da CEMISA e não sócio cotista, como alegaram a CCE. E, diante dos documentos expedidos pela Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, que trouxeram ao processo informações diferentes e contraditórias sobre a participação desse sócio na CEMISA, a Procuradoria da ANEL recomendou com que se concorda que a CFF aprofunde a investigação sobre a cadeia societária das empresas envolvidas, buscando, inclusive, traçar histórico de quaisquer mudanças que possam ter sido realizadas no respectivo contrato social nos últimos anos. Assim, senhores diretores, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.1988.2013.2042, voto por determinar a SCG e a SFF sobre a coordenação da SCG e instaurar o processo administrativo para anular a resolução 4.074, assegurando à ONFA o contraditório e a ampla defesa e sobre estar o pleito de alteração do cronograma da UTEP-LAR. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por determinar a SCG e a SFF, sob a coordenação da SCG, instaurar o processo administrativo com vistas a anular a resolução autorizativa 4.074, 2013, assegurando à ONFA geradora e distribuidora limitada o contraditório e a ampla defesa. Sobrestar o pedido de alteração do cronograma de implantação da UTEP-LAR até a conclusão do processo administrativo de anulação do ato de outorga da usina. Próximo item.